Aí tá, aí beleza, aí quando eles foram se ver, ele fez essa cara aqui, por quê? Porque a mulher é gorda, ela tá acima do peso, né? E aí o que aconteceu, ele viu ela e tal, aí eles se abraçaram, eles até se abraçaram e tal, mas olha a cara dele, gente, ele tá com uma cara, é o que aconteceu, ele falou assim, você me dá um minuto pra pensar? Eu dou, beleza. Aí depois ele chegou pra cama e ele falou assim, eu não vou casar. Gente, a única coisa que fez ele não ficar com essa mulher é porque ela está acima do peso, porque ele escolheu ela, ele falou, vamos casar, essa mulher tem tudo. Mas eu vou dar a minha opinião, vou dar a minha opinião, Carol, depois você dá a sua opinião. O cara foi gordofóbico? Vamos lá. O cara não tem obrigação nenhuma de casar com a mulher, de achá-la bonita, ela sendo gorda, magra, alta, baixa. Gente, eu acho assim, Carol, a preferência sexual não é preconceito. Por exemplo, tem cara que só fica com mulher loira. Ele é racista? Não, é porque ele tem uma preferência sexual. Eu acho que o preconceito é se você nem for amigo. Assim, eu fico só com mulher loira, mas a mulher negra não quer nem ser amigo, aí é preconceito, eu acho, não tem? Então, por exemplo, eu acho que ele não é obrigado a ficar com ela, ele não achou ela bonita, não sei, ele não falou, óbvio, né? Ele não é obrigado, beleza. O erro do cara, na minha opinião, o erro dele foi ir num programa desse. Porque se você tem uma restrição tão importante na sua vida, eu não caso com mulher acima do peso. Se você tem uma restrição tão grande, não vá para um programa desse, meu amor. Por que você faz a mulher passar por um negócio desse? Porque ele olhou para ela com uma cara, assim, meio de nojo e não quis casar com ela só, porque ela estava acima do peso. Só que o nome do programa é casamento às cegas. O amor é cego, o nome do programa em inglês. Love is Blind. O intuito do programa é esse, é você se apaixonar e a beleza física não ser tão importante. Esse é o negócio do programa. Se você, se para você, meu amigo, a mulher está acima do peso é tão importante que você não fica junto, então vai para outro programa. Vai para o Brincando com Fogo, que é só pegação, que não sei o quê, entendeu? Então, eu acho que ele não deveria ter ido. Porque aí você fez a mulher passar por uma vergonha dessa, não tem? Sei lá, cara, ele não deveria ter ido nesse programa, não. O que você acha, Carol? Você acha que ele foi gordofóbico? Se, não sei. Qual é a sua opinião? Olha, eu achei que... É exatamente o que você falou. Não acho que é preconceito quando se trata de uma preferência sexual. Foi um balde de água fria do cabrão para ela. E eu achei que, assim... Achei a desculpa dele muito esvapada para chegar e dizer assim... Ela é uma mulherão, empoderada, toda poderosa, não sei o quê. Eu não sei se eu basto para ela. Não, querida, porque você achou ela gorda. Você não quer ficar com mulher gorda. Foi isso. Exatamente isso. Foi isso. Porque, por exemplo, Carol, eu não sinto atração por homem mais baixo que eu. Eu não fico com homem mais baixo que eu. Eu tenho essa restrição. Por isso que eu não vou no programa desse. Aí vai o cara assim em mim e eu vou falar... Não, aí o cara vai passar vergonha e eu vou passar vergonha. Eu não vou, gente. Eu não fico. Eu não tenho atração. Eu não consigo ter atração por homem mais baixo que eu. Pronto. E não é preconceito. É uma atração física. Eu acho que atração física não é preconceito. Vou falar aqui, gente, uma coisa que aconteceu comigo. Eu comecei a falar com a Carol e esperei o ao vivo. Me escrevi no Tinder. Estou lá no Tinder, né? E eu tenho um quadril largo, né? Eu estou acima do peso também. E eu tenho um quadril largo. Eu detesto a minha bunda grande. Eu sei que está no Brasil e bundão, mas eu odeio. Eu queria ser magrela. Eu não gosto da minha bunda grande. Não gosto. E aí lá no Tinder eu coloquei só foto daqui para cá. Então, não dava para perceber que eu estava acima do peso. Entendeu? Porque eu tinha vergonha. E aí marquei o encontro com o cara. Quando o cara me olhou, ele me olhou com esse olhar de nojo. Não sei se é nojo, mas ele percebeu que eu estou acima do peso. E não deu certo. Beleza. O que aconteceu? Coloquei uma foto de corpo inteiro no Tinder. O cara que marcar comigo, ele vai saber que eu tenho um bunda grande, que eu tenho um quadril largo, que eu estou acima do peso. Cheguei a marcar outro encontro, mas não deu certo por outros motivos. Mas o cara não olhou para mim daquela maneira. Porque ele já sabia que eu tenho um quadril largo, não sei o quê, porque eu deixei lá, entendeu? Então, assim, gente, esse olhar que ela sentiu dele, eu já senti. Só que a diferença é que o mundo todo viu ela passar por isso. Eu acho que o pior ainda é porque eles tiveram uma certa conexão conversando, sabe? Sim, cara, tiveram. Ele falou que ela gostou demais dela. Ela tem um filho, ele estava disposto a conhecer o filho dele, disposto a ser um pai para o filho dela. Gente, a única coisa que impediu esse cara é os quilos a mais que essa mulher tem. Só. Detalhe que ele tinha até falado, né, que sobre... Ah, estar acima do peso é algo que a gente pode conseguir junto. Isso, ele falou isso, gente. Eu malho para a saúde, eu não malho para a estética. Aí, quando ele falou isso, o que ela pensou? Ele não vai se portar com a estoura acima do peso. Ou talvez ele vai me ajudar a perder uns quilos. Mas ele viu ela, ele... Esse olhar que ele deu dói, gente. Dói tanto, tanto, tanto. Que é... Eu acho que uma facada não doiria mais, assim, entendeu? Então, eu acho, assim, que ele não devia ter ido nesse programa. Porque ele... Só que eu gostei da resposta dela, tá? Depois ela falou assim, ah, ele que me perdeu. Ele não sabe a mulher que ele perdeu. Uma coisa assim, entendeu? Pelo menos ali nas câmeras, ela não se mostrou, não chorou não, entendeu? Não chorou não, ela saiu por cima. Então, eu gostei da resposta dela. Mas, coitada, deu dó dela. Deu dó, gente, porque dói muito, tá? E aí, ano que vem, eu quero fazer luta. Quero fazer luta, quero emagrecer. Quero parar de tomar Coca-Cola. Pelo menos durante a semana. Mas posso dizer uma coisa? Ela teve vestimenta que ajudou bem mais ela do que essa daí, vai. O que ela queria? É, esse vestido não ajudou também. O que ela queria? Chamar atenção como? Olha, primeiro, ela... Existem coisas que ajudam a pessoa que é gordinha a ficar melhor. Olha, tudo bem, um decote V fica bom em quem é gordinho. Mas, tipo, tá mostrando o estômago dela, velho. Porque é isso. O cabelo dela é bonito, ela podia ter soltado o cabelo. Solta os cabelos, exatamente, exatamente. Mas será que se ela fizesse isso, ele ficaria com ela? Sinceramente, se ela tá... Essa é a minha opinião, tá, gente? Eu não tô aqui pra julgar a roupa dela, o estilo da pessoa, como ela se veja. Mas a primeira impressão é o que conta. Se ela estava receosa de ser uma pessoa gorda e mostra... Porque ela falou várias vezes a respeito disso com as meninas. Se ela estava com receio disso, pra que ela vai se expor desse jeito? Em que ajudou ela? Talvez ela pensou assim, eu vou me expor que eu sou acima do peso mesmo. Se ele quiser me aceitar, ele tem que ver que eu sou acima do peso. Talvez. Talvez ela tivesse pensado assim, mas, sinceramente... Talvez, né? Mas eu gostei da resposta dela. Eu acho que depois ela sentiu bastante. Mas, pelo menos ali, ela não demonstrou pra ele que ela se abateu. Eu acho que ela se abateu, né? Ah, eu acho que ela se abateu, sim. Eu acho que ela não se abateu. Mas ela esperava naquele agarrão ali um senhor beijão na boca, mas não teve.